Nave, uuuh, planta nessa vida e pare, ue, pare, ue, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ue, nave, ue, na E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes, o que cês querem ver? Sague! Só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sague! Pou, 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 cê não tem flow, você tá ligado que no solo, Guarulhos aqui o Apollo te enterrou E vou te matar muito fácil meu mano, espero que você aqui nem tristeza geral, levanta a mão Porque passou desodorante, você só abaixa a cabeça, por isso que não pensa no que cê fala Cê chapica e eu tô na bala pra matar esse cara que não bebe mais do que eu pala Já que é menor, vai ficar só o pó, sem maldade mano eu não vou ter dó Vou te derrubar daquele jeitão, não é borboleta, é dominó O efeito da rima que eu faço que não tem defeito Eu vou daquele jeitão, sempre matando a responsa no meu peito E pode rimar Se eu for rimar, não vou completar, vou te degolar, vou decapitar essa rima Boa, não vai recapitular enquanto o beat vira Eu, vim, tava com essa cara, só tu pisar e cê não tá rimando É que cê falou de opala, cê só dá pé, ó a pala que cê tá dando É que mano, aqui cê espera, cê disse que me enterra em Guarulhos Me derra aqui, aqui é minha terra Só tu pisar ali, aqui nesse improvisado Eu tentei aqui na batalha, sem sabacalha, não fiz um improvisado E com certeza aqui na defesa, faço verso e cê vai ser degolado Pode me enterrar aqui em Guarulhos, percebi que cê é o solo sagrado E aí família, primeiro round por além de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Apolo Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck E tudo que vai, volta Rapaziada do Instagram tá gostando da batalha aí, ó Manda um like pra nós aí, compartilha com geral Segue o canal da Batalha de Estudantes no YouTube Segue o Instagram do nosso aqui, tá aí, demorou É nóis Caldeirão, estamos vivos, né Se nós estamos vivos, nós vai acontecer É, calma aí, eu lembro, deixa eu puxar Deixa eu puxar, deixa eu puxar Deixa eu puxar, deixa eu puxar Vai, chama Deixa eu puxar Vai Tá nóis mija no entante O que vocês querem ver? De sangue! Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho! Eita de drama! Eu encaixo no beat, porque rimando é sem limite, você é mongol Lembra, falaram de desodorante e a punch vem no efeito aerosol Esse moleque aqui nunca pegou, faço esse verso, você ramezou Eu sei que cá aqui na batilha, acabou com a sua pinta Você falou que eu não tenho flow, pode pra que eu faça esse verso Você já tá peitando o Fluminense É que você falou que eu não tenho flow, preceito o reino do slow do Guarulhense Entendeu que eu faço esse verso, é que rimando você repete É que com certeza que aqui na batalha você nunca fez o Tupac É que fez o som você é pet, na verdade se mexe é o PEC É que aqui na batalha, essa não tem flow, é Guarulhos 77 Eu virando aqui no 66, matando esses MC que quando vai fazer um verso Mano, com certeza só solta uma ideia feia Você falou muita merda, mas você tá ligado que agora o Apolo faz um verso e vai à tona Falou de desodorante, quem dera seus amigos fosse Ricksona Todo mundo te abandona Você sabe né meu mano, que agora eu tô mandando e você tá aqui E o Apolo vai mais chegando, te matando nessa batalha que é de MC Falou de aerosol, eu te entendi, mas você tá ligado que foi muito feio Não é aerossol, é o aerofólio, tô acelera na nave e eu tô sem freio Daquele jeito, fazendo rap e te cortando no meio Tipo o jacã do tempero do bolo, meu mano, hoje você vira o recheio Terceiro, terceiro, terceiro Com vocês, terceiro round, certo Caldeirão? Jurados, 3, 2, 1... Terceiro round... Puxa ajeito, puxa ajeito! E aí família, vigilar o caboclo alto aí, o movimento hip hop aconteceu ao vivo agora, certo? Isso aqui é o Caldeirão, mandando aquela vibe pros MC pra sair de uma boa. Tá ligado? Uou! 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 Vou puxar um grito que tá me acompanhando de uns dias nas batalhas aí, grito é foda, tá ligado? Vê geral naquela vibe, ó! O hip hop salva a vida, deixa ele te salvar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se geral tá reunido, só tá faltando você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem ver no uou! 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 Tipo flexiona ou flexiona o seu pensamento, acho que aqui você não conseguiu mandar um bom argumento, acho que você tá pensando muita coisa, mas cê tá ligado que cê não aguenta quando cê cola na trincheira, prate que eu vou usar um desodorante pra um MC que na batalha não pede nem cheira! Uou! Não pede nem cheira, pra você que é um MC de lixo, e com certeza aqui na batalha faço verso que é compreensivo, percebeu que eu faço no improvisado, sei que na batalha vai ser amassado, cê falou que eu não pede nem cheira, pra quem tá acostumado com lixo, não tem que nem nada, cara! Uou! Uou! Só faltou a rima e o contexto aqui nesse seu verso, você falou muita merda com certeza, mano, acho que você agora é um MC que tá disperso, é! Até no lixão nasce flor, aprendi com racionais, meu mano, não é não? Então se prepara que hoje no lixão vai nascer um flow e as flores eu vou jogar no caixão! Uou! 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 Não sei se cê tá entendendo, porquê só falar merda nesse improvisado? Não sei se cê aguenta, tira o pescoço a 3-60, tinto muito apolo, mas você foi amassado! Ha! Isso daqui é uma batalha de sangue, meu mano, que se foda se as rimas tão sendo aqui cagada! Sabe porquê se eu tô falando merda, você que tá perdendo, sua orelha é privada! Uou! Uou! Tem maldade mano, seu verso foi garrancho, alguém avisa que pra esse Peter Pan consiga agora pegar uma rima no gancho? Uou! 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 Na verdade, ouvido privado é o seu, meu é pra todo mundo, ou seja, orelha público Entendeu? Faço verso pesado, e mano você vai se fuder Cê não teve RP, eu sou o Van Gogh, nunca dou ouvidos pra você Você não dá ouvido, mas sai fudido e sai falido E mano, no beat com ele, cê nunca tá unido E sem maldade, porque agora, meu mano, pra esses caras eu não dou moral O seu ouvido é público, o meu é particular, porque eu sempre soube que falar dor passa mal Três, dois, um, reto Eu tô falido, mas não sou muito um cupido, porque rimando, cê me caixa no beat Cê falou que eu tô falido, eu fali não, eu quebrei a logo de Wall Street Entendeu como é que eu faço desse style? Esse moleque agora pode falar, como é que pode? É que rimando o ar que cê se fode Eu quebrei o logo de Wall Street, mano, eu quebrei Nova York É nóis Go, go, go E aí, barulhos, barulhos pra quem gostou das simas do Apolo Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das simas do Dereck É isso, por vocês Apolo, certo? Girados, três, dois, um, Apolo, próxima fase E aí, barulhos pra quem gostou